Eu só tenho você Pra amar Ainda me lembro De quando descobri Seu olhar Sua voz aqueceu Meu coração E percebi Nossos sonhos, nossos planos se encontravam E pra sempre eu disse sim Eu te escolhi Eu te escolhi Não vou voltar atrás Vou me lembrar Do que Deus fez por nós Nosso amor é eterno Firmado em Deus Eu te escolhi Vamos recomeçar Cada manhã Quero me apaixonar Nosso amor é eterno Firmado em Deus Deus Que nunca passará E ainda Que o mundo pareça lutar Contra o nosso amor Mais forte Mais forte Eu te escolhi 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 Não vou voltar atrás Vou me lembrar Vou me lembrar Do que Deus fez por nós Nosso amor é eterno, viva Deus, que nunca passará O amor de Deus nunca passará em nossos corações Eu só tenho você 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 Eu só tenho você